De Barreiras, Bahia, tenho nove filhos, né, mas no momento tenho oito porque não fui morar com Deus, né, tava dois meses de grávida, com dois meses eu perdi espontâneo. Então, gente, hoje eu quero contar meu depoimento, né, meu depoimento que aconteceu comigo, né, quando eu conheci a palavra viva de Deus. Eu acredito que em 2010 eu conheci a palavra viva de Deus, só que assim, eu conheci e seguia, mas eu não fazia tudo certo, né, eu ainda extrapolava, usava minhas roupas decentes, evitava pra não ter filho, então assim, aí quando chegou 2012, né, quando chegou 2012, aí eu firmei. Eu firmei na palavra viva de Deus porque eu tava assistindo televisão, meu sobrinho Pedro, né, chegou com a mensagem na mão e me mostrou essa mensagem. E aí, com essa mensagem, quando eu comecei a ler a mensagem, nossa, eu fui tocada no meu coração. Essa mensagem, né, e Jesus falando que tava triste com os filhos dele, tava triste porque os filhos dele estão sendo desobedientes a ele, principalmente nas vestes. Quando eu li essa mensagem, eu falei, meu Deus, olhei pro céu e falei, já saí do pé da televisão, falei, meu Deus, Deus, então o Senhor também tá triste comigo porque eu sou filha do Senhor. Aí, quando eu fui dormir, eu já não consegui usar, né, as roupas minhas decotadas, as roupas extravagantes. Dormi de camisola de manga, porque aqui, você sabe, a Bahia é muito calor, é muito calor, é muito quente, então a gente procurou uma roupa mais leve pra dormir. E aí, eu pensei, eu falei, meu Deus, se Deus tá triste, então eu vou ver o que é que eu faço, meu Deus, eu quero que o Senhor me ajude. E foi aí onde aconteceu, eu dormi, quando foi de manhã, quando foi de manhã, eu, me deu aquela coisa forte no meu coração, e ali pra mim já, eu falei, agora pronto, eu vou fazer o quê? Eu olhei pro meu quarto, eu olhei pro meu guarda-roupa, comecei a tirar os cabide das minhas roupas, tirei as minhas roupas todinhas do meu guarda-roupa, joguei na minha cama e falei, essas roupas eu não quero. Eu não quero usar essas roupas mais, pai, porque eu não quero ser desobediente ao Senhor. Aí, peguei e joguei as roupas na cama, né, pra me colocar fogo. Quando eu tô jogando as roupas lá fora, na cama, eu senti a presença de Nossa Senhora batendo palmas pra mim. Então, assim, aí fiquei muito feliz, porque eu consegui tirar as roupas, né, tirei todas. E quando eu tirei, eu fiquei imaginando, falei, de tarde eu vou usar o quê? E se eu for de manhã, eu falei, meu Deus, de tarde eu vou usar o quê? Não tenho roupa nenhuma pra mim usar. E aí, eu falei, mas eu vou ser forte, eu não quero usar roupa. Aí, quando foi de tarde, peguei meus vestidos de festa, peguei a tesoura, cortei meus vestidos de festa, fiz saia. Eu falei, blusa. Aí, eu nem levei a saia nem costureira, não, do jeito que cortei, vesti, coloquei um cinto. Peguei as blusas do meu marido, fiquei tempo usando as roupas do meu marido, as blusas dele, né, porque eu não tinha mais. Aí, lá, liguei pro meu marido, né, que ele trabalha em fazenda, ele trabalha em fazenda. Aí, liguei pro meu marido e falei, amor, fiz um vídeo pra ele, falei, amor, eu quero limpar meu guarda-roupa, eu não quero essas roupas mais não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque essas roupas não agradam a Deus, não. Então, eu não quero essas roupas mais não. Aí, ele falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, amor, chega aqui, nós conversamos, eu só quero é dinheiro pra mim comprar roupa, porque essas roupas eu não quero mais. E se você me quiser, e se você me quiser, você vai ter que me aceitar do jeito que eu sei, do jeito que eu vou ser. Ele falou assim, não, amor, tá bom, chega aí, a gente conversa. Em determinado tempo, ele chegou, né, com duas semanas, ele chegou. E eu falei, eu quero vestir, eu quero dinheiro pra mim comprar roupa. Quando eu cheguei lá, ele chegou, né, ele me deu o quê? Cem reais. Cem reais, eu falei, meu Deus, é porro que agora. Eu falei, mas é assim, eu planto a barreiras. Cheguei lá, comprei uma blusa e uma saia. Agora, essa saia, essa blusa ficou um tempo assim, sabe, bate-troce, aqueles aí que tem um bate-troce, bate-troce, né, vestindo e tirando e lavando pra ir pra barreiras, que eu não tinha mais. Porque daquelas roupas, pra mim, não me serviu mais. Coloquei numa sacola e queria colocar fogo. Minha irmã chegou na hora e falou assim, o que você que tá fazendo? Eu falei, é, vamos jogar minhas roupas fora, porque eu quero mudar. Eu quero agradar a Deus. Ela foi e falou assim, minha irmã, você tá ficando doida, tá faltando um parafuso na sua cabeça. Ela chegou na minha mãe e falou, mãe, a Lenita joga nas roupas dela fora. Ela tá faltando um parafuso na cabeça dela. Ela tá ficando doida, ela tá tirando as roupas dela, tudo do guarda-roupa. O guarda-roupa dela ficou pelado, só tem as roupas do marido agora, do marido dela. E minha mãe, como é da palavra de Deus, ela já sabia, né, então ela não deu muita importância pra ela. Ela falou assim, não, ela tá certa e você deveria fazer o mesmo. Aí ela falou que só vai mudar as vestes dela quando ela estiver bem velhinha. Amanhã ela vai estar completando cinquenta e oito anos, cinquenta e sete anos. E aí pronto, eu, pronto, eu desisti todas as minhas roupas, não me arrependo, não me arrependi nada. Depois eu fui comprando as minhas roupas, aos poucos, né, que é, é, foi assim, muito dificuldade pra mim comprar as roupas, porque, assim, eu tenho oito, nove filhos e Deus levou um, agora tem um oito. Então, assim, é muita, né, eu acho que vocês entendem o que eu quero falar, né. Mas, graças a Deus, eu consegui, não me arrependo, eu tirei minhas roupas, comecei a comprar minhas roupas, ganhei roupas, eu, inclusive, nessa semana, na semana que eu tirei minhas roupas, eu falei pra minha cunhada, eu falei pra minha cunhada que eu tinha tirado minhas roupas, que Jesus tava triste com nós, porque nós tava usando umas roupas muito adequadas, umas roupas e decente, não tava agradando a ele. Ela falou que Jesus não gosta, não gosta, não é a roupa, ele gosta do coração. Aí, mesmo assim, ela começou a me ajeitar roupas pra usar dentro de casa, saias, blusa comprida, né, blusas, saias, barco do joelho pra usar em casa. Então, assim, mesmo ela me criticou, mas ela me ajudou muito. E aí, tô aqui, contando meu testemunho, por quê? Foi muito, eu achei, assim, porque eu, mesmo eu casada, eu usava muita roupa e decente aquelas roupas, né, que não agradava a Deus. Hoje eu tenho minhas roupas, graças a Deus, muita roupa, né, se for pra fazer, pra dar, pra emprestar, pra... Eu, graças a Deus, eu tenho. E o mesmo caminho eu tô fazendo com minhas filhas, né, graças a Deus. A gente agora só usa, assim, composta, então, o que já tem 16 anos que eu tô na palavra de Deus. entrou aqui, firme e forte, graças a Deus. E, gente, desculpa aí a emoção, obrigada, tenha uma boa noite, salve Maria. Nossa, que bonito o depoimento dela, bem, parabéns, meu senhor, parabéns pra ela, coragem, né, aquela... Muita coragem, né, porque não é todo mundo que é assim, né, e ela teve a coragem de falar pro esposo dela e tal, e foi firme, né, é isso, e o que ela mais, né, o que ela fala ali, que ela ouviu uma mãe com as... batendo palmas, né, Nossa Senhora. Então, assim, com certeza, né, muitas pessoas não dão crédito pra isso, né, a minoria das pessoas que realmente conhece, é que sabe que isso é uma coisa muito importante, nós devemos aderir, que é a modéstia, com o amor à Nossa Senhora, a Jesus. E quando a gente se fala isso, né, as pessoas criticam, principalmente na família, mas tá de parabéns, Eleni, por essa coragem, né, essa perseverança dela aí, né, de mudar as vestes, de aderir mais à modéstia.